Se ele colocasse ele não ia poder estimar, tá ligado? Mano, os dois estão aqui embaixo, cara. Mais um morreu ali, não, ali foi o mesmo, não é que morreu? Caiu mais um aqui, ó. Lava do regue caiu mais um. Caiu no sonela. Caiu dois do regue e o do sonela, acho. Não me engano é isso. Já estava usando ele nervosamente, hein? Ah, caiu mais um. É, dois dois, dois de cada lado. Tá ali na noite, tá na noite. Achei. Matei esse merda. Matei, 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 matei. Pô, pô, pô. Pocaram ele, hein, mano. Foda que tem dois na torre, ou seja, ele toma das duas torres, ó lá. Ele tá tomando morro. A torre não vai dar cara, a torre. Dá-lá-lá. Trocação com o dá-lá-lá. Tomando muito dos dois lados, ele. Onde ele vai tomar desse lado aqui agora. Onde ele foi, ele tá tomando. A grota tá, a grota tá, caralho, a grota tá avançando nele. Ó, tá tomando. Sentindo que não tá chegando, chave. Morreu. Alguém daqui que matou. Se pá, foi o gago, hein. Foi alguém daqui que matou. Se pá, até foi o gago. Morreu um do MV. Limpa a rádio. O pessoal tá olhando a pista aí de areia que tá nas costas dos meninos aí. Faça a info, hein. Deixa eles banharem à toa, não, de costas. Ei, Carlinhos. Ó, movimentaram. Silêncio, presta a cação na cá. Tô movimentando, não desando. Espera avançar. Não abre, não abre ainda. Deixa descer, deixa descer. Torre de rádio, torre de rádio. Deixa descer. Deixa descer a torre de rádio. Ai, tô bem. Tô bem. Ah, porque ele é da puta. Ah, velho, vai tomar no cu. Como que o cara me pegou aqui, velho? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Matei, 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 matei. Matei um, matei um. Matei, matei na outra montanha. Boa, cobra, boa, boa, boa. Eles podem vir que eles sentem na antena, certo, né, cobra, onde tu tá aí, né? Aham, mas eu vou falar assim. Eles tão... Ô, cobra, eles tão onde nós fomos ali ver, onde tá os olhos do lobo? Nossa, eles tão indo pra boca, hein? Na entrada. Tão indo pra boca do lobo. Da direita, faz o que eles faziam uma entrada e eles tão saindo dela agora. Na minha direção, eles. Tão indo pra boca do lobo, hein? Tão indo na sua direção? Exato. Cuidado aí, cebola. Tô de boa, tô de boa. Se pau, vem, vai tentar subir. Vocês conseguem quebrar ou não? Não, eu não consigo quebrar. Mas eu consigo ver se tá subindo. Eu consigo ver se tá subindo, tá ligado? Mano, eu tô mais... Sabe o que eu tô achando? Eles vão querer ir pra... Eles vão querer vir pra cá. Eles vão querer vir pra cá, ó. Eles vão subir direto. Quer valer? Aposta. Se eu vier, a gente quebra, mano. Tô pegando a minha metade aqui em cima, mano. Eu acho que eu sei. Literalmente, fino pra mim, quatro. Tá, calmo. Tão subindo, cobra, não? Não, 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 não. Tão subindo, vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir, se pau. Subiu, não, você quer avançar. Não, voltou, voltou, recuou, recuou. Tomou bala aí, tomou bala. Tem um mirado pra mim. Tem um grudado em mim. Dois mirados. Continua. Não vamos deixar subir, não vamos deixar subir, cobra. Não vamos deixar subir. Fica deitado. Cobra tomou. Mano, eu tô aqui com uma nação lá, pelo muro da mansão. Pode ficar lá? Então atiramos cobra lá, só atirando cobra. Cobra, tá vivo, cobra? Cobra? Ele tá devarar. Eu acho que não consegue... Os caras tão varão, ele não pode falar. Ele não pode falar, ele não pode falar. Não vamos deixar subir lá. Não matou, ele não pode falar na rádio, mano. Silêncio, silêncio, silêncio. Ele pode falar na rádio. É só não deixar os caras botar no cobra, eu quero matar. CP, você que tá na tela, pp? Cê, eu, seu, seu. Ah, caralho, que susto, moleque. É, vai nem aqui, ó. Matei, matei. Bora, bora, tô com você. Tô comigo, vem, vem. Não dá cara, não dá cara. Não dá cara. Matei um, matei um horrível. Vai tomar no cu, porra. Olha aqui, pra onde estamos, pra lá, pra lá. Tem gente aqui no... Ah, não, é nosso. Não, não, tem gente aqui pra frente. Não, tem quatro, família. Não, tem o Viná. Tá na esquerda aí. Vem, pai, avança, avança. Deixa eu ver nele, tá atrás desse bagulho aí, ó. Cadê você, mano? Vem com a gente aqui, vem comigo meu pai, mano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pegou pela direita ali, ó. A gente aqui, a gente aqui. Tomei muito. Tá, segura. Caiu, caiu, caiu. Fudeu. Ah, não, mano. Caralho, morri, véi. Isso aqui ia pegar de lado, mano. Porém, tá com uma bomba aí no meio, pra ver se eles atacam. Tá tirando, tá tirando. Mataram, mataram. Mataram, mataram. Ah, é, ele tava com a cabeça pra fora, ele tava com a cabeça pra fora. O Reg matou mais um na torre. Olha, tem isso que o cara não sabe até hoje, velho. O cara fica campeirando e não sabe nem campeirar direito. Dá-lalá morreu, hein? Matou o C... Matou... Ah... Olha, o Reg matou mais um, hein? Matou o Dallalá, hein? Tá tavarando tudo. Eles fizeram uma rotação perfeita, mano. Os caras fizeram a rotação da rotação. Que eles saem... Ô, Carlin, tu tá naquilo lugar que a Yoko mudou ou fui o... Não, nós já se meteu faz muito tempo. Tá, sua volta. Nós desceu pro direito, entendeu? Da direita vocês não tomam. Tá, lá... O único jeito de vir, gente, vai ter esquerda ou que morra onde a Yoko tá lá. Tomei. Nossa. Tomei muito, agora tava aqui, cuzão. Filha da puta, cara. Nossa. Tomei muito, tô com o visual, tô com o visual. Tô contigo, tô contigo. Nossa, tem dois aqui, ó. O cara parou, o cara tá parado do que nada? Tá meio reto aqui. Parou de novo. Ful direita, ful direita? O cara parou do nada, não aberto. Ele tá indo lá pro farol, ele tá indo lá pro farol, tá ligado? O cara parou. Dá pra adiantar o farol, pega a minha ativa. Vem pra cá, aqui, 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 ó. Vem cá, vem cá, vem cá, dá pra pegar aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente, aqui, ó. Não. Vem geral, tropa. Geral, geral, geral. O cara já tá aí, não? Ué, tem que ir, vai lá embaixo, vai pra frente, embaixo na direita. Parou, parou. Viu nóis, viu nóis? Morreu? Viu nóis, já morreu um, hein? O da grota foi, hein? Caralho, o cara deu só dois tirinhos. Vai tomar, vai tomar, vai tomar daí, mano. O cara deu dois fucking tiros, matou. O cara vai pegar direito, nós vamos arreglar, a gente não vai se fudir, mano. É, então bora subir, bora subir, melhor. Come de novo, vem pra cá, vai de novo, mano. Boa, tá aí? Boa. Não, não, o moleque deu uma bala no rolo, pô. Esse maluque é muito bom, mano. Ele é bom, né, pô? Eles são brabo, eles são brabo. Aqui, vem pra cá. Fica aqui, fica aqui. Pedindo o PJL. Tá, tá rotando porra mesmo, mano. Mano, eu queria muito ver como é que tá essa foto. Eu também. Mas não dá, né, mano, infelizmente. Trosteza. Galera, no grego, Estrategi. Espanhol, Estrategi. Em português, Estrategi. No russo. Mano, eu ia lançar um ali, 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 mas, porra, tá no momento errado, né, mano? É, no alemão. Tá no momento errado. Ó, no alemão. Estrategi. No português. Estratégia. No latim. Dirego, Estrategia. No latim. Estrategia, amém. É, no... Estrategia. 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 Não. Você tem problema? Senhor Jesus Cristo. Qual foi? Na nossa frente, rotando. Está vindo na nossa direção, Magrão. Está ouvindo? Fudeu, hein? Sim, 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 sim. Recuer, corre. Cebola vai recuar, vai tomar. Morreu. Mataram cebola. Tem cara que atrás... Que? Mataram cebola. Mataram cebola. Ali por baixo. Ah, tá. Mataram cebola? Mataram. Como é que não mata, mano? Fica quieto, garoto. Só passa o bagulho, mano. Meu Deus, os caras estão aqui já, mano. Aqui o cemitério. Olha o cemitério aqui, ó. Chama, chama, chama. Ó, chama, chama, chama. Deve ficar 10 minutos no cemitério, né? Nossa, quem é que está mais próximo? Ixi, a VK vai levar, hein? Hum, a VK vai levar, hein? Olha o reggae aqui, ó. O reggae está correndo e vai dar de cara com... Muita gente na água, mano. Nossa, eles vão dar de cara com o vermelho todinho na água. Eles vão ver os vermelhos todinho na água, lá. Olha lá, olha lá, já viu. Já viu, já viu. Matou... Que isso? A mina deu um tiro e matou o cara, cara. A mina deu um tiro. A mina deu um tiro. Casinha GG, obrigado pelo sub. Que isso, a mina deu um tiro e matou, mano. Caraca, cuzão. Foi um tap, bro. Let's go. Let's go, dude. Let's go. Let's go. Botei um. Botei, mano. Roxo. Opa. Morreu um do roxo. Trocação com o reggae, tá? Morreu dois roxos. Morreu dois roxos na trocação com o reggae. Do reggae não morreu. Nothing. Ninguém. Olha ali, né? Uhum. É. Morreu ninguém. Mataram dois. Eles voltaram e estão pegando os roxos. Quê? Mandaram mais um dos roxos. Ixi, morreu, hein? Aí ele se fodeu, hein? Ixi. Morreu os dois. Foi a mina que morreu? Foi a mina que morreu. Foi a mina que morreu. O vermelho. Luzão, falta um minuto para ter os dez minutos, mano. Um minuto. Se o vermelho não ir para cima, acabou. Bateu. Cadê? Camilo morreu? Deu os dez minutos já, mano. Era 1h24. Já é 1h34. Já bateu, tá ligado, cachorro? Acabou, hein? Acabou, hein? Deve o tiro aqui. Quem é que está aqui embaixo? Morreu ali em cima, hein? Morreu um dos sheriffs. Nossa, ela está tirando para cima porque já deu tempo. Pepe, vai sair você daqui, tá? É agora, chat. É o momento que vocês esperaram. Não, tão, 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 tão. Eu consigo no portão matar de lado? Não, não, não. É sério isso? Não, não, não. Tu vai morrer. Em cima de tu, em cima do Magrão. Tá vendo, né, Pedrada? Passa a calça. Melhor não, PP. Fechou? Em cima de tu. Tá vendo? Não dá. Vai aqui deitar alguém. Ele está aqui em cima de mim. Está aqui em cima de mim. Mantenha, Magrão. Tosqueiro, tosqueiro, tosqueiro. Tosqueiro, tosqueiro. Que tapa. Cuidado. Que isso? Não, do Pedrado. Na montanha, na montanha, não. High ground. Eu consegui matar um. Consegui matar um. O que? Eu estou na Palmeira, no coqueiro aqui. Eu não consegue. Mantenha, mano. Não tem o que fazer. Não, cara, aí. Fica aí. Eu não penso que eu tapa. O menino virou de costa. Pau! Tomaste. Tomaste um tapaço. Matei outra? Boa, PP. Mais, mais, mais. Costa, tem? Tem costa. Tem costa. Tem costa, tem costa. Tem costa nossa? Tem costa nossa? Direita, 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 direita. Negativazinha. Tá, 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 tá. Tá me ruxando direito. Mano, se eu consigo subir no crawl, eu mato ele. Dá pra... É recado. É recado. Eu vou passar pelo portão. Eu estou com o Pedrado. Eu consigo passar pelo portão. Eu consigo passar pelo portão. Eu consigo me drões? Dá pra ir. Ganha mais um. É Pedrada, estou aí. É o Pedrada. Tu matou o Pedrada, filho? Não, não, não. Tu matou o Pedrada, mano. Não matei, não matei. Não foi... Caiu dois da grota. Pedrada caiu. Caiu dois da grota lá, hein. Ficou assim. Tu faz parte da DM do complexo sim, sou mod. Moderador. Faço parte da moderação. Achou o cara que está em cima do Luqueta. Caralho, o Luqueta matou o cara caindo. Porra. Segura. Nem dá tempo. Estou muito longe do Pará. É, não vai dar tempo não. Estou muito longe. Aqui na frente, Magrão. Aqui na frente. Estou vendo o cara. Estou vendo o cara andando em cima. O cara está andando em cima. O Malco está em cima de mim. Dois, 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 dois. Vem, Magrão. Vem, Magrão. Vem, Magrão. Está em cima. Vamos trocar tiro. Matar esses caras. Vamos. O cara está high ground. Pega a full esquerda aqui. O camelo está um pouco atrás, mano. Deu para ver os caras ou não? Deu, 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 deu. Vamos lá. Rui do caralho, filha da puta. Vai com o Monster Menu retardado. Aqui na frente, Magrão. Consegui matar o reggae aqui. Vou arranjar com vocês aí, mano. Estou indo aí. O cara está aqui, mano. Não dá morte. Está tudo notadinho, viu, chat? As mortes aqui. Está sublinhado os que morreram varados, viu? Caralho, amassou, hein? Caralho, amassou, hein? Amassou, hein, pai? Matou os dois? Quem é que é esse aqui? Burro. O que é que é esse aqui? O que é que é esse aqui? Aluqueta, aluqueta puta. Então, acho que você está do lado ao contrário. Pior que não tenho visão de nenhuma torre, mano. Ó, você está vendo o cemitério, ô, Gago? Vou nessa, porra, fulho. É, desce. Está vendo? Calma, 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 calma. Está aqui, Magrão. Calma, não atira, Magrão. Fica aí. É dois. Eu vou ter que ir para o cemitério. Do outro lado, hein, mano? Foda-se. Eu estou de vez, não me mata. Vou atirar, cara. Vem aqui, meu irmão. Ele está perto do bolo quebrado, onde está? Matei dois, matei dois. Vai tomar no cu, porra, ruim do caralho, filho da puta. Aqui sou eu, aqui sou eu. Chegando aí sou eu. Boa, mulher. Atatui desgraçado, burro. É, desce. É, desce.